Bom, gente, hoje, né, velho, tamo aqui de volta aí na nossa sériezinha sem gastar nenhum Robux, né, como vocês podem ver aqui, cara, e hoje eu tô exatamente aonde eu parei, galera, level 112, com a mesma espada, com a mesma fruta, com o mesmo estilo de luta, com o mesmo tudo, galera, e bom, acho que vocês perceberam que agora eu não tô com webcam, né? E isso aí, galera, de eu não tenho webcam, hoje é só por esse vídeo, tá bom? Porque, literalmente, eu acabei de, tipo assim, dois minutos que eu acabei de acordar pra gravar esse vídeo, e eu acordei bem em cima da hora do vídeo sair, então eu tenho que gravar ele pra postar, senão fica sem vídeo hoje, como eu tô morrendo de sono e com cara de sono, rosa de sono, tudo de sono, cara, eu decidi não usar o webcam, galera. Mas, bom, isso aí não vai atrapalhar o nosso progresso, não, galera, e hoje, tipo assim, progresso, né, eu nem sei direito o que eu quero fazer no vídeo de hoje, galera, mas creio eu que eu quero tentar pegar aí level perto dos 200, né, e também, galera, eu quero pegar aí o Santa Rete, porque eu quero chegar no level 200, galera, por causa do, da saber, mano, eu quero trocar de espada, porque vocês podem ver que a gente tá aqui com a cutilés, né, desde quando a gente iniciou aí, velho, então, hoje a gente vai dar mais uma opadinha aí, e tentar pegar um item de natal, que vai ser, tipo, um dos melhores itens pra iniciantes que a gente vai conseguir agora, galera, e eu acho que eu tô com uns 270 quentes, algo assim, então, enquanto a gente vai upando, vai pegando o level, a gente vai chegando aí nos 200, que é o level que a gente pode fazer a missão da saber, tá certo, galera? E tá pegando, o que é aquilo? Tem um cara voando ali de Buda, ó, ô gente, é, galera, tem um cara de Buda aqui, creio eu que ele não veio aqui fazer missão, né, porque ele já tem haki colorido, haki no máximo, e tá de Buda V2, que no caso é fruta aí que, como é que fala? Fruta que tem que despertar, mano, o que ele tá fazendo aqui, será? Uai, não entendi, não entendi, o que que, o que que você quer, zé? Mas bom, galera, não esquece de deixar aquele seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que ajuda muito, tá bom? E passa no meu canal secundário, tá aí na descrição, velho, vambora aí, upar, galera, e obviamente aqui, eu vou usar aí o double XP de código, galera, Ah, e outra coisa que vocês tinham me dito aí no chat, cara, no chat não, nos comentários, que, é, quando eu tô, tipo assim, no antigo mundo aqui, né, no primeiro mundo, a gente não toma dano de, se a gente tiver de logia no mesmo level do NPC, eu acho que eu tô muito acostumado com o novo mundo, galera, por isso, mano, por que tá vindo tanta gente pra ilha de gelo se esses caras nem são daqui? Bom, deixa esses caras aí, né, galera, level tudo alto aí, vamos upar, velho, não quero nem saber que eles tão aí, ou algo assim, velho, vamos upar, eu vou esperar aqui, galera, chegar a level 120, acho que é 120 que a gente vai pra marine, antes de usar o double XP, galera, na verdade não, ah, velho, olha isso, por que os caras que não upam aqui, tá aqui, velho? Ah lá, galera, foram embora, velho, não sei o que que eles estavam fazendo, não, aqui nessa ilha, velho, mas fazer o que, né, galera, eles estavam aqui dando rolê, provavelmente, né, só pode, porque veio três pessoas aqui do novo mundo até aqui, velho, eu achei que eles iam matar, velho, matou, matou, como é que é o nome dele aqui, o Yeti, matou tudo, velho, eu falei, pronto, e agora, eita, ativei isso aqui sem querer, aí eu falei, nossa senhora, é agora que eu morro, mano, mas não, eles só estavam conversando e foram embora, depois de matar uns, 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 uns noemen desse aqui. E ah lá, galera, a gente tá com 293 quentes, mano, então falta aí na faixa de 300, não, 300 não, falta aí na faixa de 200 e pouquinho, né, galera, 206 ali, mais ou menos, pra gente conseguir aí a quantidade certa de quente, velho, pra gente poder pegar o Santa Hatch, mano, que é o melhor item inicial aqui, ele vai ser melhor até de que alguns itens lá do segundo mundo, cara, e dá pra usar ele até no terceiro mundo, galera, então vamos atrás desse bichão antes que ele saia, Porque provavelmente ele só vai ficar até a próxima atualização, galera, já que é a atualização de Natal, né, então ele vai sair no próximo, então tem que pegar logo. Aí, ó, bora ativar aqui o Double XP, galera, tamo aqui quase matando eles, né, vamos, 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 galera, vamos aqui ativar, eu vou ativar o Double XP, galera, e vou upar aqui até o level 120, que é o level que eu saio daqui, E quando a gente chegar lá, mano, a gente decide aí o que que a gente faz, velho, porque falta, tipo, pouquíssimo level, eu não tô matando boys com, não tô fazendo as quests de boys, né, então não tem nada tão legal aqui, não, vamos, vamos indo até Marine, galera. Prontinho, galera, level 120, mano, agora a gente vai lá pra Fortress, né, lá, Marine Fortress, ó, bem ali onde eu tô já clicando, deixa eu fechar esse chat aqui, porque esse povo conversa demais, E vambora, galera, ai, aquele pessoal todo level alto, creio eu que eles foram embora, né, menos esse daqui, ó, que ele tá aqui ainda, então, provavelmente eu não vou ver mais uns gigantes douradão, né, Que no caso são as Buda aí voando por tudo, mano, vamos chegar lá, olha que maravilha, galera, a gente tem conseguido a Light, ah, enquanto a gente vai lá, deixa eu aumentar as estatísticas, Eu tô aumentando estatística tudo aqui na fruta, tá, porque, obviamente, eu quero começar a usar ela aí pra gente ficar, upar um pouquinho mais rápido, usar estilo de luta e luz, estilo de luta e luz, Então vai ser muito melhor pra gente, ó, vamos chegar aqui, ah, e bora testar aquele negócio que vocês tinham dito, que é aí que a gente não morre, opa, que a gente não morre não, que a gente não toma dano se eu tiver no mesmo level dele, Deixa eu salvar esse poponte aqui já, né, pega esse vauzito aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui, cadê, cadê, level 100 e sub-oficial, 120 é o mesmo level que a gente tá, galera, Deixa eu testar aqui se eu não vou tomar dano mesmo, realmente, cadê um, cadê aqui, ó, deixa eu ver, deixa eu ver, é verdade, ó, a gente não toma dano dele aqui se a gente tiver do mesmo level dele, Ah, então eu tava sendo bobo, galera, fazendo isso aí, olha, vamos lá, eu não gosto muito de upar aqui, falar a verdade, né, porque parece que os bichos aqui não tomam, não tomam, não tomam tanto dano não, Eles são do mesmo level, do mesmo level não, eles são muito separados, isso, isso, caraca, quase que não saiu o que eu queria falar, eles são muito separados do outro, velho, Então, às vezes eu não gosto muito de upar aqui não, galera, porque tem que ir até do outro lado lá, voltar, mó trampo. Ah, galera, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês aí, qual vocês acham melhor? A gente upar só no, só na fruta? Vocês vão escolher, tá? A gente upar só na fruta ou upar só no estilo de luta, galera? Vou deixar vocês escolherem aí, mano, qualquer um, porque, tipo assim, se a gente upar só na fruta, A gente só vai masterizar light e blá blá blá, né, tudo mais aí, mas se a gente upar aqui no estilo de luta, galera, a gente vai conseguir masterizar o nosso haki do armamento junto, galera. Então aí quando a gente ficar um pouquinho mais forte, cara, o haki do armamento vai tá completando todo o corpo, já se a gente upar aí só de fruta, mano, vai ter chance aí da gente não ter nada, né, do haki do armamento, Porque eu não lembro se a fruta, se a light, por ela ter essa espadinha, se ela aumenta o nosso haki do armamento. Se alguém souber, deixa aí embaixo, porque eu não tô lembrado disso não, velho. Porque eu lembro que na minha secundária, minha conta secundária, eu lembro de ter upado aí só com o haki do armamento, cara, tipo, haki do armamento não, só com a light, velho. Eu não lembro se o haki do armamento foi afetado nisso. Eu não tô lembrado agora que level que a gente consegue aí, galera, é fazer a missão do boss, mas eu vou aproveitar aqui que eu já tô quase pegando oito de NPC ali, vamos matar eles aqui. E vamos, é, o paga, o pá não, vamos lá ver já, né, ó. E olha a coisa que eu tô fazendo, galera, tô indo de light de um lado pro outro, mano. E ó, se liga, tá bem de boa. Deixa eu ver um negócio aqui, será que o nosso ponto de haki já deu aumentadinha no corpo? Não, ainda não aumentou, tá a mesma coisa aí. Ó, galera, tamo com 324, galera, de candy, né, deixa eu ver um bagulhete aqui, acho que é 130, né, cadê, cadê? É, 130, galera, mas eu vou fazer um negócio aqui, mano, eu decidi o que eu quero. Eu vou resetar nossos códigos, galera, ou nossos códigos, nossas estatísticas, mano, aqui com o código de reset, pra eu poder aí, reseta, eita, aí, foi, foi, usamos. Vamos aqui, galera, eu vou colocar aqui uns 130 em vida, tá certo? 130, será que tá bom? Ah, deixa eu botar aqui mais 10, mais 10, galera, aqui, foi, 800 de vida, e agora a gente pega esses dos itens e 41, galera, e coloca tudo em fruta, mano. É, é, em fruta, é, tem nada não, galera. Eita, pegou, sou burro, cara, fiquei sem maestria, fiquei sem maestria, não, esqueci que eu coloquei errado, vida, não, era pra colocar, era pra colocar e estamina, galera. É porque vida a gente não precisa, mano, porque a gente sempre vai ter o efeito logia quando a gente chegar nos lugares, mano. Nossa senhora, eu sou muito burro, eu confundi a vida com a logia, com a estamina, cara. Tá, vamos pegar outro status reset aqui, galera, tem que lembrar, mano, que nesse mundo aqui não tem como pagar por status reset, não. Então a gente tem que ir com cuidado, velho, ó, vamos, vamos, eu vou equilibrar aqui, galera, vou equilibrar. Vou colocar aqui 112, 112 em defesa, beleza, defesa, deixa eu ver, se eu colocar 112 aqui, eu vou colocar 112 corpo a corpo, galera, e esse 157 aqui no fruta blocks, cara, fruta blocks, tá, é, acho que tá bom. Eu acho que agora a gente tá com a estatística aí basicamente bem equilibradinha, né, pras coisas que a gente tem, mano, e vamos upar aqui através disso. Mano, eu perdi muito tempo, né, a gente perde muito tempo aí se a gente ficar fazendo isso, e vamos upar aqui, galera, agora, agora, vamos embora, vamos embora, deixa eu pegar aqui. Na próxima aí a gente já vai conseguir enfrentar o almirante, né, isso vai ser uma boa de a gente ter upado as estatísticas em fruta, porque a gente vai ter uns ataques mais agressivos de longe, né, galera. Então, ué, cadê, nossa senhora, onde que o outro tá? Chegamos no level 130, nem tinha percebido, galera, nossa senhora, eu acho que eu já tava no level 130, aí eu fiz essa missão e fui olhar o level que eu tava, tô 132, e peguei aqui a missão do vice-almirante, vamos tentar matar ele aqui uma vez, galera, pra pegar uns XPzinho a mais, né, tem que desviar dele, cara, porque ele tem os ataques meio de longe, ó, é bem fácil, é só ficar contornando ele aqui, já que ele não é um NPC que dá dash ou algo assim, mano, fica, fica puxando você, né, então é bem de boa, e ele não dá tanto dano, né, vocês acabaram de perceber aí. Por isso que a Light é boa aqui, galera, no primeiro mundo, velho, ela é boa pra gente poder acertar aí, velho, esses NPC boys, mano, aí ela é muito boa, porque a gente só fica assim, ó, de longe, pom, 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 e já foi, galera, sai de perto, sai de perto, Zé. Porque, como eu disse, né, todos os NPCs, não importa, tipo, todos os NPCs, não, todos os bosses, não importa a fruta que você tá, ele te acerta, mano, deve ser uma mecânica aí básica do jogo, né, pra não ficar imortal pra boys e dormir e deixar lá, tá ligado? Tipo, dorme, deixa um autoclique encostado onde o boys renasce e fica matando ele a noite toda, sacou? E pega, tenta pegar a fruta, o item raro que ele dropa, algo assim, ah, falar em item, esse cara aqui ele dropa o item aí pra gente, né, que é a capa dele, mas eu não quero ela, não, eu quero pegar o Santa Herte hoje. Hoje, a gente tá em busca do Santa Herte e em busca de chegar perto do level 200, ó, toma aqui um tapa, outro tapa, vamos matar ele aí, galera, matamos, e ele não dropou nada, pelo menos ele dá 12 de Candy, né? E dá muito level, cara, upamos 4 level só nele, galera, 4, mano, nossa senhora, vamos pegar aqui as missões do sub, eu esqueci, que level que a gente sai daqui é 140, né? Pô, galera, tem um cara aqui, velho, brigando com a gente, mano, do nada, calma aí, calma aí, vamos tentar matar ele aqui, galera, ó, toma, ih, errei, errei, galera, vambora, vamos pra cima dele, mano, ele do nada tava me batendo, cara, eu tava de bom, pô, vocês podem ver que eu perdi vida, mano, e eu não tô, eu não bato em ninguém desde quando a gente começou a jogar aqui, velho, toma aí o Hit, cara, do, do nada, velho, Os cara vem pra cima da gente na ignorância, mano, olha isso, toma aí, ó, pra você ficar esperto, seu doido, sai daqui, ó, não posso nem mais o pai, olha esse cara, mano, não tô fazendo nada pra ele, eu já parei de bater nele, velho, se fosse pra matar ele, já tinha ido lá em cima atrás dele, mano, para, sai daqui, doido, tá fazendo eu perder meu double XP, galera, esse doido aí, velho, que eu não sei, não sei o que ele quer contra a gente, mano, do nada, tava aqui parado, ó, o que que ele disse aí, ó, nem sei o que ele tá dizendo, sai daqui, vai, ó, pade de querer me matar Matei ele, galera, peguei balte dele, mano, ó, de novo ele tava me acertando, ele fica olhando pra mim, eu bato no NPC, ele espera eu matar os NPC e depois vem, velho, ah, não tô acreditando que vai ter gente pra me atrapalhar o pá, não, galera, cê é louco, velho, a primeira vez que vai acontecer isso, eu tava esperando acontecer isso só no segundo mundo, velho, só no segundo, e ainda falta 10 levels pra gente sair daqui e ter um cara desse atrapalhando a gente, velho, não tô acreditando nisso não, galera, não tô acreditando nisso não, oi nada, não quero fazer amizade com você não, cê me bateu, vai, bora. Ah, galera, chegou outro cara, mano, olha aquilo ali, tem mais um cara vir, ah, mas pelo menos agora esse cara aqui, agora ele não consegue bater na gente, né, galera, sai, 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 tem o cara de Venom, velho, ô, não vem não, porque essa Venom ia atrapalhar também, velho, na moral, dois caras agora, ah, mano, tô ficando triste já, velho, dois caras, galera, dois caras, o de Venom e o de Light, o de Light não consegue mais irritar a gente, por causa que ele morreu, né, então, tipo assim, ele não ativou o PVP de volta, então tá de boa, ele pode ficar por aí, mas aquele cara de Venom lá, ele tá perigoso, tá perigoso, ó, vai, 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 cara, vai, isso aí, bate, boa, boa, pera aí, eu matei dois, matei dois, eu pedi pra ele parar de atrapalhar, galera, porque ele roubou meu, meu NPC, velho, vocês podem ver que eu tô com cinco kills, e não com seis, que é o ideal, velho, sete, tá vendo, ó, faltou um, porque foi um que ele roubou, galera, agora eu vou roubar dele também, velho, Ah, lá, 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 ó o cara de Venom, o cara de Venom, ó, vou matar esse cara de Venom, galera, eu vou matar, esse cara da Venom eu vou matar, ele me irritou primeiro, sai, sai, aê, pensei que ele ia roubar meu kill, galera, nossa senhora, mano, eu vou me embora pra outro servidor, galera, porque aqui não dá pra conviver não, velho, não dá não, vou embora, vou embora, tá, galera, cheguei em outra ilha aqui, ó, vocês podem ver, né, que o pessoal é diferente e tudo mais, Red, Gnome, não tinha lá no outro, e tomara que aqui não tenha ninguém upando em Marina e Fortress, velho, mas pelo visto não tem ninguém não, deixa eu ver, tem o boss spawnado aqui? Ahn, não, não tem, então possivelmente podia ter alguém por aqui alguns segundos atrás, velho, nossa senhora, eu só quero ir embora, se bem que em Skype deve ter muito mais gente, né, verdade, cara, nossa, eu tô acabado, galera, pra, nossa, eu tô acabado nesse servidor, falta 140 e poucos kids, galera, e falta 40 e poucos, 40 e pouco não, 50 e poucos, eita, quase que eu peguei a missão de novo, falta 40 e poucos levels aí, galera, pra gente poder chegar a level 200, mano, provavelmente hoje a gente ainda vai conseguir a Saber, e também consegue o Santa Claus, o Santa Heart do Santa Claus, ainda consegue, que isso? Ah, tá, pensei que eu tinha tomado dano, eu ia falar, que isso? Como é que alguém me deu dano, velho, será que foi um hit? Mas não, eu acho que hoje a gente possa conseguir a Saber, galera, em vez de só o Santa Heart, ou posso deixar pro vídeo de amanhã a Saber, né, vamos ver aí como é que vai ser, se eu conseguir primeiro os Candy, né, que tipo, tá quase chegando, mas o level também tá quase chegando, mano, não sei, Ou pode ser que o Santa Heart fique pra amanhã, né, cara, não faço ideia de qual que a gente pega primeiro, faça suas apostas aí no chat, nos comentários, mano, porque algum dos dois vem primeiro, mano, algum dos dois Ah, é, galera, olha só, o nosso double XP tá quase acabando, e tem um boss aqui, velho, e tipo, o próximo level que a gente upar, galera, pro level 150, a gente já pode ir pra próxima ilha, velho, que é lá em Skype, velho, então, eu vou fazer o que, galera? Matar o boss aqui, já foi, né, upar, velho, upar, é basicamente isso que eu vou fazer, ó, vambora, vambora, dá um ataque aí, beleza, agora a gente dá o nosso ataque nele, ai, caraca, esquiva, nossa, nossa, que isso? Apanhei muito, apanhei muito, calmou, calmou, relaxei demais, galera, relaxei demais, nossa senhora, caraca, eu apanhei demais, gente, que isso? Isso que dá achar que tá muito forte, tipo, tá só um pouquinho de level a mais que ele aí, galera, e ó, e vai faltar só 50 níveis pra gente fazer a missão da Saber, e vai faltar um nivelzinho aí ainda pra eu poder fazer, pô, nivelzinho não, vai faltar um skidzinho aí ainda pra gente poder pegar o Santa, velho, vai me dar, cara, me usa um skill, pelo amor, aê, pronto, Porque se eu usasse a minha, usasse a minha skill, podia ter chance dele bater na gente enquanto a gente tava usando a skill, toma, toma, beleza, beleza, tá sem vida nenhuma, galera, acho que mais esse aqui mata, não matou, mas esse aqui mata, pronto, mano, 376 de Candy pegamos, level 151 e a gente pode ir embora pra Sky, galera, cadê a Sky? Ali, ó, vambora. É aquela Sky ali, tá certo, galera, a de baixo, a gente não consegue nem ir lá em cima e nem nessa Sky aqui, velho, é literalmente a Sky 1, velho, o chãozaço, aí, calma aí que eu tô indo muito lento, deixa eu resetar aqui, galera, pra gente poder voar um pouquinho mais rápido, nosso double XP vai acabar mesmo, né, não vamos conseguir aproveitar 100% dele, né, ó, deixa eu ver, agora sim a gente tá rápido, mano, pelo amor, hein. Chegamos, galera, chegamos, eu só cheguei um pouquinho embaixo aqui do chão, né, mas não dá nada não, teleporta aqui, vamos lá em cima salvar esse pau-ponte, galera, e pegar a missão, né, que é aqui, ó, é aqui ou é aqui? Ah, não, é no castelinho lá, vamos pegar a missão aqui, galera, e outra coisa, tamo com 240 mil aí, galera, eu sabia que ia ter gente aqui, tamo com 140 mil, galera, e vocês me falaram aí que o Electric Clown, Electric Clown, ó, o Electro, que é o estilo de luta que fica aqui embaixo, é level, é level, não, é 500 mil, que custa, eu vou conferir aqui, só pra não esquecer, ó, vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, vamos ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, é, 500 mil, galera, então é metade, é meio milhão, galera, é meio milhão, é muito dinheiro, velho, muito, muito, muito dinheiro, coisa que a gente ainda tá bem longe, velho, então não vamos pegar esse estilo de luta tão agora, velho, tão agora, acho que só depois do level 300 que a gente junta essa bagatela toda aí, velho, eu acho. Tá, vamos pegar a nossa primeira missão, nosso Double XP acabou, galera, cadê? Bandido do céu aqui, level 150, e eu vou pegar outro código aqui, galera, ó, deixa eu abrir aqui, vou pegar outro código de Double XP, mano, de 20, tem um aqui de 20 minutos, que é pra gente poder upar o mais rápido possível, né, galera, cadê? Aqui, ó, achei, é, UPD16, achei o nome do código aqui, ó, UPD16, ó, prontinho, galera, código de 20 minutos e vambora, né? É bem de boa, galera, a gente só precisa matar 7 aqui, mano, então, ó, sempre vai sobrar um, mas eu, ele, deixa eu ver, aí, ó, pronto, matamos, matamos, galera, olha o tanto de level que a gente foi, galera, 155, velho, eu vou, obviamente, gastar tudinho aqui, velho, vamos pano, galera, vamos pano, que o negócio aí, velho, a gente tá longe do objetivo que a gente quer pra esse vídeo, mano, que demora, hein, galera, demorinha pra conseguir um chapéuzinho, mano, chapéuzinho ou a saber, mano, qualquer um dos dois tá ótimo, mas eu acho que o chapéu vem primeiro, ou vem a saber, não sei. É, galera, agora eu tô aqui na, na, eita, pega, eu tô na missão aqui, galera, desses NPC aqui, que todos eles tem haki, mano, e, ó, porque que a fruta ia ser boa em algum momento, galera, porque a gente, peraí, eles tem haki ou não tem? Tem, não tem? Calma aí, ou eu que tô level muito, não, na verdade, tô level mais alto, eles tem, eles realmente tem haki, não é? Ô, eu tô ficando doido, galera, eles devem ter haki, mano, pra poder me acertar tem que ter haki, ou ter level mais alto, não sei, eu acho que agora eles começam a me acertar, mano, eu tô todo perdido, porque tem lugar que você precisa tá no level, tem lugar que você não precisa, vamos ver aqui, galera, eu vou upar um pouquinho de level acima deles, aí eu descubro se ele tem haki, mas eu achei que os lugares aqui que tinha haki, aqui era só no vulcão, velho, porque Sky é tão, tipo, esquecível, tá ligado? Tipo, que eu até esqueci que aqui existia, ó, aqui, essa parte aqui existia, mano. Ah, outra coisa também, galera, tamo quase juntando aqui, ó, é, level 200 e também tamo quase pegando o Cage, velho, acho que nesse vídeo aqui vai ser duas coisas em uma só, galera, quem, é, o Santa Hatch e a Saber, mano, não tem muito tempo de vídeo ainda, cara, tamo só em 18 minutos aí, dá pra fazer 30 minutos de vídeo, se duvidar. Ah, e também tamo quase com Master e Máximo aqui, né, tipo, Máximo não, né, Máximo e Skill, tipo, pegando todas as Skills com Master, galera, tamo quase lá, velho, ui, tá, pega, nossa, se eu caio ali naquele meio ali, eu morria, velho, certeza, uso o C aqui, acho que finalizou, finalizou, ficou só um vivinho aqui, foi, galera, foi, ó, 436, galera, aqui, de a gente ter, a gente precisa de 500, e tamo quase level 180, mano, eu acho que a gente pega a Saber primeiro, galera, e depois o Santa Hatch, mano, que trampo isso aqui, viu? Um vídeo inteiro só pra conseguir isso. Ah, galera, aí, ó, a gente precisava de level acima deles, mano, ah, bom, então aqui eles não usam Hacker, porque eles tacam essa massa e as asas pretas, então eu achei que era, tipo, preto ali de Hacker, tá ligado? Mas não, galera, aqui a gente tava level baixo, tá vendo? Nem todos, ah, velho, ó esse cara, ó o cara, ó o cara, ah, mano, olha isso aí, velho, toma aqui, ó, pra você ficar esperto, ó, morri pra ele ainda, mas peguei dois, mano, vou ter que trocar de servidor, galera, o cara vai começar a matar a gente, mano, nossa senhora, não aguenta, né, não aguenta ficar sem matar nós. Calma aí, mano, eu vou atrás dele também, velho, eu não vou sair desse servidor aqui, não, velho, eu não vou, não vou, não, vou sair desse servidor, mas não vou sair daqui perdendo, não, velho, desculpa o caramba, desculpa o caramba, você vai, você vai ter tudo de volta aí aqui, desculpa, devolve meu balde aí, seu doido. Prontinho, galera, pegamos o Master aqui, né, batei aquele cara lá de novo, velho, nossa, já peguei, já estamos 3-3 de balde com ele, velho, mas, ó, pegamos aqui o último ataque da Light, né, então a gente tem todos os ataques dela agora, galera, então vai ficar, tipo, um milhão de vezes mais fácil, e provavelmente aquele, não sei se aquele cara vai voltar pra cá, mas eu acho que ele volta sim, galera, mas se ele voltar com o PP desativo, mano, eu mato ele de novo, velho. Ó lá, ah não, pera, ali, vocês viram, né, vocês viram o negócio caindo ali, eu não tô ficando doido não, mano, eu tô ficando doido, cara, já tô, já tô ficando perseguido aqui, galera, porque tinha cara no Marine, tinha cara no Ice, tinha cara aqui agora em Skype, mano, não aguento mais gente não, me atrapalhando ao pá, galera, pelo amor, velho. E eu também nem lembro até que level eu fico aqui, galera, eu acho que é até level 200, né, se eu não me engano, tipo, 200, aí a gente vai pra outro lugar, só que quando eu pegar level 200 aqui, galera, obviamente eu vou fazer a quest da Saber, cara, eu quero fazer a quest da Saber, e pegar aí, provavelmente com, matando o Shanks lá, né, o Saber Experter, a gente pega aí também a, esqueci a palavra lá, o Santa, o Candy suficiente pro, pro Santa, velho, certeza, que ele deve dar muito Candy, cara, tem que dar Candy. Ó, galera, tô sem piedade pra aquele cara ali, velho, ele fica vir aqui, mano, ele pode ser o cara mais de boa do mundo, olha isso, ó, ele pode ser o cara mais de boa do mundo, velho, mas toda hora que eu ver ele eu vou matar ele, velho, ninguém me mandou matar eu pela primeira vez, matou eu na primeira vez, já virei inimigo, velho, nem se me desse um milho, não, se me desse um milhão de reais a gente podia virar amiguinho de volta, velho, mas sai daqui, ó, sai daqui porque eu não quero tentar morrer de novo pra tu, não, vai embora, vai embora aí, nossa senhora, não, 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 não suporta esse cara, velho, aquela primeira vez matou a gente, e ainda veio pedindo desculpa, dando risadinha, ah, parou, né, galera, parou, se, se brotar aqui de novo eu vou matar ele, velho, não quero nem saber, já deve ter matado ele umas 26 mil vezes já. Tá, galera, nosso double XP acabou, aquele cara tá ali atrapalhando a gente, mano, eu vou dar um fora daqui, velho, vamos pra outro mapa, galera, porque eu tô quase pegando a Saber ali, quase fazendo a missão da Saber, né, e quase pegando o suficiente pro Santa, velho, então eu vou me dar um, vou dar um fora, galera, um fora. Galera do céu, mano, mais uma missão e a gente consegue ir pro level 200 e outra, tô com 491 kinds, galera, mano, a gente tá perto de dois já, galera, dois, duas coisas ao mesmo tempo, velho, então, caraca, vai ser duas coisas ao mesmo tempo e esse vídeo vai ser gigante, porque a gente ainda tem que fazer a missão, isso aí, cara, obrigado por juntar eles pra mim, velho, que isso, tamo junto, mano, nossa senhora, cê é demais, cara, olha, olha, mata, 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 ó, se tu roubar, ah, bom, pensei que cê, pensei que cê ia tentar roubar meus kills, velho, se bem que não dá nem pra bater nele, né, aí, de novo, galera, troquei de servidor, mas tem outro cara, eu acho que ele tá, é, ele tá, como assim, ele tá indo pra lá sem missão, vai pegar a missão, ô, Zé, tá doido, ele foi upar sem missão, galera, deixa ele lá, né, calma aí, será que ele tá upando todo o level possível sem missão? Esse cara é maluco, galera, aí, gente, ó, vamos pegar aqui level 200, mano, já ia falar level máximo, level 200, ó, 149, 1492 de cage e level 201, galera, agora a gente pode ir atrás da missão da Saber, cara, Sim, mano, e podemos ir atrás aí do cage e vambora atrás dessa missão aí, galera, primeira coisa que a gente vai ter que fazer, galera, ir pra jungle, olha ela, vamos pra jungle, né, pra gente ativar os portalzinhos, mano, demorou, viu, galera, nossa senhora, se demorou, cara, eu acho que eu posso até cortar bastante esse vídeo aqui, pra vocês não ficarem vendo eu upando aí que nem um bobo, né, velho, saindo do level 400 e pouco até o level não sei quanto aí, porque, pelo amor do céu, galera, isso tudo pra pegar uma Saber e um Santa Cat, velho, calma aí, calma aí, Vamos ver aqui, galera, a gente tem que ativar todos os botões, né, não precisa ter uma, precisa ter uma ordem certa? Eu não lembro se precisa ter uma ordem certa agora. Ah, aquele lá já tá ativado, eu acho, galera, eu devo ter passado por cima dele, ó, mas ativamos aquele ali na parede, né, vamos ativar esse outro aqui que fica aqui, ó, no cantinho, esse aqui, beleza, agora tem um lá fora, né, se não me engano, tipo, lá fora que eu digo, Ah, velho, batido na quina ali, cadê o daqui? Uai, oxi, cadê o botão que fica aqui, galera? Ah, tá, pisei nele que eu nem vi, oxi, vamos lá, galera, aí eu acho que agora já libera o lugar, né, porque eu acho que esse aqui já tá pisado, mano, pelo coisa, é, eu acho que ele já tá pisado, galera, deixa eu entrar aqui dentro pra ver se aqui tá liberado, não tá não, velho, eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa, Mano, eu sou ruim de memória. Tá, galera, tinha faltado um botão, velho, tem um cara, mano, esse cara aqui, ó, Deidara, velho, o cara veio do, sei lá que mundo que ele tá, ele veio do segundo mundo, me irritou, não sei o que, tentou me matar e foi embora, velho, ó, aqui, ó, esqueci de ativar esse botão aqui, galera, mas acho que agora a gente já tem o negócio completo, e ele tá se achando, eu falei pra ele, se quiser eu entro na minha conta principal e te amasso, velho, aqui, ó, deixa eu, ah, pega, vai aí, ó, liberamos aqui agora a entradinha aqui, galera, Mano, não consigo passar, aí, passei, pega isso aqui, pega a tocha aqui, mano, vambora aqui, galera, vambora, 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 pegar a CB, cara, vambora pegar a CB, acho que agora a gente vai lá no deserto, né, onde que tá o deserto, 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 onde que é o deserto? Ah lá o deserto, galera, pulamos aqui, ó, deixa eu ver se o que que ele tá falando aqui, ó, cadê ele, ó, clica com ela não e clica com o quê? Ah, não, ele nem tá falando, ah, ele não tá mais falando com a gente, não. Esse povo carente, hein, galera, o cara super level alto, mano, tipo, olha isso, 2 pontos, alguma coisa melhor, eu não dei 1 de dano nele, acho que eu tava dando um pouquíssimo, tipo, sei lá, 10 de dano, não faço ideia. E o cara querendo brigar comigo, velho, vamos aqui, passar por aqui, galera, deixa eu ver, deixa eu ver, vai, fura, fura a parede. E demora aí, ó, pega o cálice aqui agora, né, pega aí, pegamos, 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 vambora, 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 se eu não me engano agora a gente tem que, o que que eu tenho que fazer mesmo? Eu acho que é aqui, né, que a gente tem que ir agora, galera, creio eu que é porque, assim, ó, a gente pega o copo aqui e bota a guita nele, velho, dá onde que cai? É aqui, ó, aqui, ó, calmou, aí pronto, pegamos água, aí agora a gente vai lá naquele NPC que fica na ilha do bug, aquela ali, né, vamos lá. Eu acho que a gente tem que fazer trade com o cara daqui, né, galera, que no caso é aquele cara ali, é isso? Cara, eu não lembro, faz, tipo, muitos meses que eu não pego a saber, velho, deixa eu ver. Ih, não é aqui não, cara, esqueci totalmente o que que é pra fazer, tem que levar pra alguém? Não lembro. Galera do céu, mano, tô vendo tutorial, velho, porque faz 20 anos, velho, já pensou, se eu fosse o cara que faz tutorial o tempo todo pelas coisas, galera, nunca que eu ia conseguir fazer, tá? Eu ajudei esse aqui agora, agora eu não lembro o que que eu tenho que fazer, mano, eu acho que eu tenho que, eu acho que eu vou ter que ver o tutorial de novo, galera, porque, é sério, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer. Tá, galera, eu vi o tutorialzinho do vídeo lá, mano, e ó, e ele tá mandando a gente vir aqui falar com esse cara, né, que agora tá certo, aí esse cara vai mandar a gente matar o bicho lá, tá vendo aí, ó? É, sei lá o que, sei lá o que, que ele manda a gente, eu acho, matar esse NPC que fica ali dentro daquele castelinho, ó, do castelão, daquela pedra lá, mano. Então vamos atrás dele. Aqui, galera, ó, vamos cá, vamos cá. Ih, meu, ah tá, os ataques atravessaram, eu falo, pronto, agora meu ataque não vai vir aqui. Toma, eita, pego, o level dele é muito alto, tá? Ó, e pegamos aí 11 mais de kid, galera, e tamo o suficiente já pra gente pegar o Santa, velho. Então eu vou pegar aqui a Saber, e depois da Saber eu pego o Santa, ó, o cara tá, o cara aqui no tutorial, galera, que eu tô vendo, ele tá matando NPC só agora. Prontinho, galera, pegamos esse bagulhete aqui, velho, nossa senhora, vambora, vambora de volta pra Django, galera. E a gente pode, não, na verdade eu vou passar aqui, galera, e comprar o Santa Hearth, né, vamos comprar o Santa Hearth. Só tem que ter cuidado com aquele deidara, mano, que o cara tá doido pra matar alguém. Eu fiquei sabendo que, eu tava perguntando pra ele o que ele veio fazer PVP aqui, é que o PC dele laga lá no segundo mundo, cara. Então ele veio ver se tinha alguém do segundo mundo aqui no primeiro, cara, pra tentar os PVPzinhos, mas eu acho que não tem não, né? É, não tem, não tem, é, ele é o único level alto, ó. Tá, vamos comprar aqui, galera, o Santa, vamos deixar isso de lado aí, ó, compra aqui, Chapéu Santa, 500 candy, galera, nosso primeiro item aí de equipável, cara, tamo boni... Olha isso, galera, ó, ó a diferença que dá de coisa pra gente, mano, fomos pra milzão, velho, vamos ali ativar a relíquia pra abrir a portona ali e matar o Shanksu. Ah lá, galera, o cara tá, eu não sei, que isso? Calma aí, calma aí, deixa eu ativar aqui, deixa eu ativar aqui, cara, rapidão, rapidão, pronto, 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 ativei aqui a relíquia. Ô, ele tá level baixo, não, não mata não, deixa eu pegar a CB com tu, não, não deu, não deu, galera. Tá, galera, tava saindo e entrando de servidor aqui, velho, demorei um pouco, mas achei um servidor aqui, o Shanks tá spawnado, galera. Então, vamos aqui, né, tentar derrotar ele aí, galera, pra eu pôr, eita, pega, tem gente aqui, é? Ah, não, tem não, tem não, relaxa, relaxa, eu achei que tinha, achei que tinha gente aqui, mas não tinha não, tô ficando doido. Alguém, bem que alguém poderia me ajudar, né, sabe assim, dar um danozinho nele, só pra eu matar o mais rápido possível, ó. Vamos cá, chute de, tem gente aqui, nossa, sabia. Na hora que, olha esse, mano, não, 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 não tô acreditando que o cara tem dois mil e pouco de XP, dois mil e pouco de balte, e tá vindo aqui, galera, não é possível isso não. Peguei, 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 pega, pega, pega. Ah, mano, pra quê, cara? Pelo amor, hein, galera, tive que ficar procurando de novo, porque aquele cara bendito lá me mata, velho. Aí, depois ele manda a desculpia falando que ele queria matar também, porque ele mandou ali, cara, mandava ali, mano. O cara veio do terceiro mundo pro segundo, é, pega, me travei no teto. O cara veio do terceiro mundo pro primeiro, galera, atrapalhar o zon, não é possível uma coisa dessa, não. E eu vou morrer pra esse shanks maldito, que eu já tô com raiva aqui, mano. Se eu não pegar essa espada agora, eu vou ficar muito triste, velho. Toma aí, ó, aí, droga, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Dá um hitinho nele. Nossa, fui de base. Tá, tem que ser rápido, galera, antes que venha um outro cara que ele... Ah, nossa, o shank recuperou toda. Ah, mano, acertou tudo no teto, velho, que tristeza, mano. Nossa senhora, galera. Vamos lá, tem que ser com calma, tem que ser com calma, ó, ativa. Usa skill, shanks, pelo amor. Usa skill, cara. Ele vai esperar eu ficar parado pra usar... Ele ficou, ele esperou eu parar pra usar skill. Mano do céu, velho, mano do céu. Que shanks desgramado, galera, meu amigo do céu. Sai daqui, shanks, toma aí teu zé, ó. Toma aí outro zé, esquiva, galera. Ó, e pra vocês verem que a gente tá em servidor público, né? Até apertei tab aqui, que eu não tinha apertado antes, né? Pra vocês verem que a gente não tá em VIP mesmo, galera. Vamos lá, a vida dele tá na metade aí. Toma um zé aí pra você ficar esperto. Shanks suan... Ah, errei tudo o ataque ali, velho. Esse aqui... Beleza, galera, beleza, beleza, beleza. O zé... Nossa, ele errou, ele errou, ele errou. Por pouco, galera. Nossa, acertamos um hitzinho nele ali. Esse, vamos dar uma corrida aqui, porque eu tô sem estamina, mano. Sem estamina já... Nossa, olha, eu não posso morrer agora, não, galera. Senão ele vai recuperar muita vida, mano. Nossa, 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 nossa. Corre, corre, corre. Tá, usou o ataque, galera. Falta bem pouquinho pra gente matar ele aí, mano. Toma aqui. Ai, 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 ele vai matar nós. Toma um zé... Caraca, ele vai muito matar a gente, galera. Toma aqui, ó. Não, ele matou nós. Não, não, não. Renasce, renasce, jogo. Renasce. Renasce, 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 renasce. Vai, 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 galera. Vai, galera, vai, galera. Toma. Nossa, ainda bem, ele não recuperou. Boa. Nossa, finalmente, cara. Eu achei que eu não ia conseguir nunca. Pegamos a Cib, galera. Caraca, velho. Cib e chapéu de Natal, galera. Também, também, também. Pegamos o Cib e chapéu Natalino, galera. Olha aí, mano. E, cara, depois de 30 minutos, creio eu, acabou, velho.